Salve, salve, salve galera do canal EDSWR Brasil Sejam todos bem vindos a mais um vídeo do canal que lhe ajuda a crescer diariamente Me chamo Edson e antes de tudo já sabe né galera Se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha, ativa o sininho de notificações Para que o Youtube notifique vocês dos vídeos que saem diariamente, beleza galerinha? E se você não é membro do canal, chega junto aí também na Arabe Membros Vocês terão exclusividades aí no canal, tranquilo? Então apoia aí mais um pouquinho o canal aí e seja aquele membro delicioso, show? Hoje galerinha é um vídeozinho rápido aqui, testamos Erebos e Brizante E aí, funciona ou não funciona? Vale a pena investir ou não vale a pena? Lembrando galera que meus vídeos são todos na campeão, beleza? Liga campeão, não mexe, não é especialista, não é diamante, não é ouro, nada É Liga campeão Então vamos testar aqui a Arabe ZMK2 Módulos aqui ó, 2 imune full, 1 núcleo 3 brisantes nível 6 Piloto Tô usando o Adranchon que aumenta aí mais 5% de dano nas armas E por causa da habilidade fantasma E as habilidades deles estão assim por enquanto 4 habilidades T4 aqui já full Drone Caster full E vamos simbora Nas gameplay galerinha Se compensa ou não compensa Diga aí nos comentários se vale a pena jogar com esse Erebos aí Loucão, loucão Brutal Na Liga Campeão Se na Liga Campeão é uma delícia, imagina as outras ligas galera Então sim, bora pra gameplay Tamo junto Se gostou, like Se gostou, inscreve-se Se gostou, compartilha Se gostou, ativa o sininho do canal Valeu galerinha Fui Tchau 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 Tchau. 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 Tchau.